Então, pessoal, é importante eu finalizar essa série de três vídeos que eu gravei falando dos receptores periféricos, porque são neles que a dor pode ou não se iniciar. É importante que a gente entenda que a dor tem quatro etapas e a transdução começa nos receptores periféricos, que são esses citados nos três vídeos anteriores. Se você ainda não viu os três receptores periféricos, volte aqui no meu feed que eles estão descritos. E como ocorre a despolarização desses receptores? Por que é importante a gente entender isso? Porque uma vez que a fase de transdução se iniciou, que é quando eles se despolarizam, o começo do processo de dor. Porém, essa informação vai subir através da medula, chegando até o tálamo, onde ela será redistribuída para zonas específicas, principalmente afetivas e emocionais, e também ao córtex frontal, pré-frontal, onde a gente tem as nossas tomadas de decisões, ok? E tudo isso, misturado e interpretado, pode entrar na fase final, que é a quarta etapa de produção de dor, que é a percepção. Ou seja, os receptores periféricos, eles podem estar despolarizados, porém o nosso paciente pode não sentir dor, ok? É importante que a gente entenda essa mudança de entendimento da dor, para que a gente possa conduzir o nosso melhor tratamento, tá? E sermos muito mais assertivos e mais rápido na solução da dor, beleza?